É bom que esteja preparada para o que fez, Elsa. Espíritos irritados não são para os de coração fraco. Me conta o que está acontecendo. Eu acordei os espíritos mágicos da Floresta Inglantada. Arendelle não está segura. A verdade deve ser encontrada. Sem ela, eu não vejo o futuro. Se tem alguém que pode salvar Arendelle e libertar a Floresta, é você. Próxima segunda, depois de Terra e Paixão. Promete que vamos fazer isso juntas, tá? Eu prometo. A tela quente vai ficar fria com Frozen 2. Vamos lá, vai ser divertido. A gente vai ficar fria com a Floresta Inglantada. Vamos lá.